rapaz começar um jogo com isso contém cenas com a usávila e sexual não sei não respeito a um público feminino do meu canal e alguns inscritos que são muito novos né pode pular se eu parto já Midnight Animal isso ai é o nome que eu desconheço e começou o jogo E ai galera para esse vídeo de hoje mais um vídeo de Hotline Miami hoje é o jogo 2 eu cheguei a gravar 2 ou 3 vídeos de Hotline Miami 1 que foram bem legais no canal vocês curtiram bastante e agora eu trouxe o 2 que é a parte que eu sou um porco opa matei um já bom dia rapaz comecei bem e ai galera beleza como é que vocês estão tudo bem aqui e ai cara tudo bem ai foi que azar em tava atrás da porta que azar ta começando o jogo aqui uma matelinha começa aqui com um bom dia e olha o senhor nossa senhora não não fuja não andar limpo ok matamos matamos não né desmaiamos nossa deveria atirar com a arma não eu joguei nele beleza o que temos aqui olha amiguinho pronto agora o que é isso ah isso era uma ta ai uma coisa que eu não poderia ter feito corta ah isso é um filme muito bem pessoal terminamos um bom trabalho a todos amanhã vamos filmar de novo por isso que não saiam dos seus personagens vamos filmar a cena que você leva para o carro ok limpar aqui a sala né agora vocês dois homem porco muito bem mas não tenha medo de ser mais violento você é assassino afinal faça parecer que você está batendo de verdade e você ai lourinha você precisa trabalhar mais do seu lado feminino olha como se estivesse em defesa da estrada sabe como é mais feminino agora vamos para casa descansar vejo vocês amanhã ok ok se eu quiser né se eu quiser eu sei ver amanhã meu filho se não quiser você não vê não porque eu sou estrela né midnight animal o que é isso é ação aqui vamos para a parte do pau aquela parte estava no fluxo ok down under temos a masca aqui que eu não sei nenhuma masca não sei jogar a primeira vez que estou jogando tá as primeiras impressões opa galera é massa esse jogo é cadê galera fã do canal aqui opa e ai galera beleza nossa senhora esse jogo é muito louco rapaz vai dar ruim matei um porque o cara ainda esta se envolvendo meu teclado bugou galera eu juro calma ah ele da um boost ah entendi agora entendi também tem um cara ali que faz uma rota entendi estou fingindo que eu entendi né eu não posso clicar espaço então para que eu já entendi ok matei dois tem um ali de cima rapaz matei não vai ser difícil ok se eu não entendi esse cara tu não vai escutar então é melhor ai nossa arma errou ok rapaz é melhor pegar a arma mesmo oi galera oi galera temos aqui tem alguém aqui opa não tem ninguém e ai galera tudo bem ai tudo no calmo e ai como é que vocês estão opa tem uma pistola ai meu Deus alguém tem uma pistola também lá embaixo tava no fluxo matei o cara da doze agora o cara com matei ok amigão você levantou estava vivo um tem que ser rápido tem que ser rápido a parada do jogo é ser rápido matei matei um aqui matei o outro ali que dá trabalho agora vai continuar a nossa vida né opa amigo beleza matei um acertei o outro lá atrás ai hahaha fica ai calado shhh rapaz mais alguém mais alguém sobrou oh sobrou um ali é duas balas nossa consegui matar todo mundo como? como isso? não sei tem um cara vivo aqui ainda filhão 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 ai porque o meu cara ta o meu cara ta que isso? meu cara vai so- galera se vocês sabem isso aqui eu não sei desculpa sabem o que ta acontecendo aqui eu não sei de nada opa amigão 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 matei aleluia o ai finalmente a amigão do coração que bate a mão é complicado esse jogo será que coloquei no hard eu não sei mas ta ai ta dificil num a máscara do masca me atrapalhou um pouco não sabia qual funcionaria dela aqui é 3 pistas Aqui é a parada do tiro Que a gente mata a galera Não to mostrando mais como é o jogo Não a história do jogo A jogabilidade do jogo Essas coisas Não a história Ok agora ta ele cagando E eu não queria mostrar muito da história Não ele não ta cagando Ele tava cagando A mulher me deu boa noite Os diálogos nesse jogo São tão... Oi tudo bem Ah depois de um monte de diálogos Morreu todo mundo Aqui deve ser massa E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto